Aqui com a gente em cores ao vivo Se você quiser fazer alguma pergunta Você pode mandar pelo Whatsapp aí pra gente 11 9 8 9 9 7 0 7 0 1 9 8 9 9 7 7 7 0 1 Se quiser fazer alguma pergunta pro Fernando Tem CDs aqui que a gente pode sortear Pra você também, tá? Se quiser um CD é só gritar aí Porque você vem correndo buscar aqui na Rádio Sátia A Rádio que fala com você É, mas é não demais O mais importante é o verdadeiro amor, verdade Vamos fazer o seguinte Vamos pular pra já pulamos Já quer que pra quinta música Coisinha gostosa Fernando Mereza é sua, né? Você também é compositor Essa é minha Legal O que você fala assim Olha, eu gosto pra caramba da dupla tal Do cantor tal Desde 1900 antigamente Você se espelha em algum cantor De algum artista Aquele cantor que você fala Pô, eu gosto desse cara pra caramba Eu escuto a música dele desde 1900 antigamente Eu gosto muito de Daniel Christian Ralf Christian Ralf Eu gosto muito Bruno Marrone É, bem no meu estilo assim de pegada de música Então são esses artistas que eu costumo observar bastante Então os Instagram Ralf Muito bom demais Então é nesses artistas que a gente vem, é, cresceu ouvindo, né? Onde você vai se pegando nessa galera que canta é muito, né? Não, vamos fazer o seguinte Vamos começar a fazer um bagulho aí Com sua biola Manda bala aí O que você quer cantar? Já que você falou em Bruno Marrone Quer cantar Bruno Marrone aí? Já começar com Bruno Marrone? Pode ser Vamos lá Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar O momento agora vou fazer por onde Nunca mais perdeu E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo Que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Beleza Isso aí foi o Fernando Menezes ao vivo Nos estúdios da Rádio Sátia Rádio Que fala com você Arrebentou hein bicho Nossa senhora hein Canta muito hein Fernando Menezes Essa moda bonita demais O Bruno e Marrone regravou né Essa música foi muito bonita É verdade né Além de Christy Ralph Você canta Christy Ralph? Porque o Christy Ralph é alto pra caramba né Nossa Muito alto mais Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em meus sonhos Vai sentir Meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar De ano inteiro Olha Eita Nossa Nossa Senhorinha Ei galera Beleza É o Fernando Menezes Em cores e ao vivo Aqui na Rádio Sátia FM Vamos fazer o seguinte agora A gente vai partir aqui Para uma música É Sexta música Meus sonhos Meus desejos Meus lençóis Eric e Henrique Tem esses dois aí Eric e Henrique É uma dupla aqui Tem tanta artista Tanta dupla sertaneja Nesse Brasil Que nossa senhora Pois é Eles gravaram Olhos de paixão Sua compositor De sua música Lábios de carmim Voz de sedução Pele de maçã Cheiro de jasmin Mato Grosso Matias Gravou isso Ficou muito legal Legal hein velho Fernando Menezes Na Rádio Sátia Ao vivo Em cores aqui Meus sonhos Meus desejos Meus lençóis Eu jamais podia imaginar Que pudesse ter você Que pudesse ter você Que pudesse ter você